Pipocos, olha o meu bestiburro, a de quando é de cabelé, porque eu tô vendo aqui que tá bem abagunçado. A minha cunhada da Silvassauro, ela disse que o arroz é simples, mas de simples não tem nada. Vamos olhar pra gostar de coisa aveadada, coisa que eu tava dizendo, né? É um arroz com carne seca, coisa de gente tchum. Aí, ou seja, é carne de charque, tá certo? Aí, quando no final do vídeo vai ter uma enrisada, vai ter uma aveadagem, por quê? Porque Jéssica, ela não come carne de charque. Ela tem preconceito. Porque nós que somos paraibano, nós que somos nordestinos, tem uma lenda brasileira que a carne de charque vem do jumento. Aí, as pessoas, ela cresceu, era uma menininha e ficou adolescente. E na mente dela, a carne de charque é carne de jumento. Então, não tem o que fazer ela comer. Aí, precisava de uma pessoa pra dar uma experimentada no arroz, que o Jô fez, né? Aí, eu fui pedir a ela. Aí, eu disse, ela assim, eu vou comer só o arroz, mas não vou comer a carne, não. Aí, eu disse, aí eu, no finalzinho do vídeo, eu disse, tu vai vomitar? Aí, por causa disso, que vai ter uma risadinha, entendeu? É só com viadagem, porque eu gosto de torturar as pessoas. Então, eu espero que vocês gostem. Tá certo? Então, para o alto e avante. Olá, Jô, bom dia. Hoje nós vamos fazer um arroz simples. É um arroz com carne seca. Nós vamos precisar de 300 gramas de carne de charque, que aqui na nossa região é carne de charque. Aí, na região de vocês, não sei como é que chama, não. Aí, uma linguiça calabresa. Meio sachê de milho e ervilha. Uma caixinha dessa seleta de legumes, que é aquela que vem bocadinho de frescurinha de verdura cortada. Um pouquinho de óleo, para refogar. Cebola, alho e duas cenouras pequenas. Aí, nós vamos, a cenoura, nós vamos ralar, né, no ralador aqui, ó. Bem bonitinha. Eu vou ralar e daqui a pouco eu vou para mostrar o restante para vocês. A cebola e o alho ralado. Aí, agora aqui a gente vai dar uma refogadazinha na calabresa. Na minha charque, já está escaldada, viu gente? Vocês vão usar charque escaldo, porque a danada é meia salgadinha. Na minha charque. Deixa eu dar uma refogada de uns 5 minutos. Daqui a pouco a gente volta. O arroz. Agora aqui, eu boto na minha... No meu velho olhômetro, viu? Mas aí, para vocês fazerem aqui na casa de vocês, dependendo da quantidade de pessoa que vai comer, duas xícaras ou três. Esse arroz, gente, ele fica muito gostoso. Você come ele purinho, só o arroz. Aí, agora nós vamos colocar... Dá uma misturadinha nele aqui. Aí, nós vamos colocar o milho verde com a ervilha. Olha, eu não tiro o caldo. Eu boto com o caldinho, porque dá um gostinho mais... É... Dá um gostinho mais gostoso. E vamos botar o... O trambinho de... De legumes. Que ele é para deixar o arroz mais, tipo, um... Um coloridozinho. Vamos tirar um pouquinho mais da água. Deixa eu tirar aqui só um pouquinho da água. Ele fica um... Ele fica mais coloridinho. É, aqui eles estão... Ervilhando aqui, ó, visto. Deixa o arroz um pouquinho mais colorido. Daqui, gente, é só acrescentar a água, tampar e deixar ele cozinhar aqui, normalmente, independente. Sabe? Pronto. Depois de pronto, quando ele estiver pronto, eu mostro ele lá a vocês. Ó, menina super poderosa. Já está pronto o arroz aviadado de... De Jô da Silva Sauro. Olha só o programa de Ana Maria, pegando fogo. Quem é doido de dar uma experimentada nisso. Ó. Aí ela vai colocar numa vasilha de coisa fresca, ela tá se queimando, viu? Vou tentar. Ela tá se queimando e eu de soboazinha não, eu deixo ela se queimar. Novidade. Olha que coisa mais fresca, mas cheia de graça. Culpa de quem? De Jô da Silva Sauro. Aí agora a gente vamos esperar uma pessoa para dar uma experimentada. Aí você diz assim, por que você não dá uma experimentada? Porque eu estou fazendo dieta. Ó, arranjei uma pessoa para fazer a experiência. Jéssica da Silva Sauro. Sempre sou eu, cara. Jéssica, ela tem preconceito, viu, gente? Com carne de charque, ela tem preconceito com um monte de coisa. Dá para comer? Vai vomitar não, né? Pronto. 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 Pronto.